A Paróquia Santa Inês da Diocese de Viana foi criada em 1º de janeiro de 1969, quando foi desmembrada da Paróquia São Pedro Apóstolo, do município de Pindaré-Mirim. Mas só em 1972, após a posse do padre Antônio Boing, foi iniciada a construção da Igreja Matriz de Santa Inês, que foi inaugurada no ano de 1985. De lá para cá, a principal igreja católica da cidade nunca havia recebido uma grande reforma, como a que vem sendo feita desde o ano passado. Com a realização da reforma da paróquia, os católicos vão ter que participar das missas diárias em outro local. Nós tivemos uma alteração de rotina temporariamente. As nossas missas que acontecem de terça a domingo estão funcionando da seguinte maneira. Terça, quarta, quinta e sexta, às 18h30, na Capela Nossa Senhora do Rosário, na Rua 7. No sábado, às 19h30, também na Comunidade Nossa Senhora do Rosário. E no domingo, as três missas do domingo, normalmente aqui na Igreja Matriz. Sete e meia da manhã. A partir desse domingo, nós vamos ter a missa das crianças, às 9h da manhã, às 17h e às 19h30, aqui na Igreja Matriz. Excepcionalmente, neste período, somente aos domingos aqui na Igreja Matriz. O paroco explicou ainda que, mesmo após a conclusão da reforma da paróquia, o local das missas celebradas de segunda a sexta-feira será mudado para uma capela que também está sendo finalizada na Igreja Matriz. Nosso contingente semanal, ele é um contingente de até média de 100, 150 pessoas. Então, a nossa capela atende à demanda. E com o atendimento dessa demanda na capela, nós vamos reduzir custos, né, de gasto de energia, nos ar-condicionados, que serão 10 máquinas grandes aqui. Imagina uma igreja desse poste para 100 pessoas. Então, o consumo desnecessário. Então, nós estamos preparando um ambiente bem mais familiar, bem mais próximo, né, onde comporta até 200 pessoas sentadas, para a gente celebrar de segunda a sexta na capelinha que está sendo construída. Quanto às obras que estão sendo realizadas na Igreja, o padre disse que continua contando com a ajuda de doações para concluir a reforma e oferecer um local mais confortável para os fiéis. Uma obra como essa não é barata, ela tem um custo. A gente encontra primeiramente com oração e depois com a colaboração de cada fiel, cada devoto de Santa Inês. E como você falou, a obra, à medida que a gente vai mexendo, a gente vai descobrindo que tem outras coisas, né, que para a gente solucionar essa parte aqui da igreja, nós temos que solucionar a questão do vazamento, como é perceptível aos olhos de todos, nós temos um grande vazamento aqui, nós descobrimos que nós temos que trocar toda essa tubulação onde corre a água do telhado e não é fácil, tivemos que trocar toda essa logística. Para a capela ficar pronta, nós tivemos que mexer na parte superior, que é a casa paroquial, que nós não estávamos nos planos de nós termos que mexer agora, mas para nós podermos solucionar a questão da capela, nós temos que primeiro solucionar lá. Então, é uma demanda que vai crescendo e nós não conseguimos dizer, ó, daqui a um mês, daqui a dois meses, porque as coisas vão acontecendo. Por ser uma obra, como você bem falou, 35 anos, nunca tinha tido um reparo grande da proporção que está sendo feito, né? Então, isso está demandando mais tempo, mais dinheiro e nós estamos procurando fazer com qualidade para que daqui a cinco anos nós tenhamos fazendo reparo e não tenhamos que voltar, né, essa preocupação de vazamentos e o calor, principalmente, né? Estamos tentando atender para dar melhor qualidade aos devotos de Santa Inês.